Imagina a cabeça desse comerciante agora, né? Tela cheia pra mim, por favor, dessa imagem que nós recuperamos aí. Do jornal O Tempo, de Monte Alto, que eles transmitiram ao vivo. E aí é a cena já do bandido no chão do lado esquerdo ali, ó. É o bandido que tá ali, tá? Não teve vítima, não teve morte de vítimas, mas sim do criminoso, do ladrão. Então, ele tentou roubar uma padaria, a padaria União, em Monte Alto. Foi quase agora, gente. Quase agora, não faz nenhuma hora que aconteceu isso. Por volta disso. Só que o comerciante reagiu a esse assalto em legítima defesa e tirou a vida desse criminoso. Antes ele, do que a, claro, o dono do estabelecimento, deseja a morte de bandido? Não, nem de bandido eu desejo morte. De ninguém eu desejo morte. Mas eu também desejo, e desejo muito mais, que a vítima não morra. Se tiver que acontecer, que seja o criminoso, e não a vítima, e não o trabalhador, e não o pai ou a mãe de família. E não uma criança. É claro, é óbvio, né? Não tem pudor nenhum me falar isso. Mas também, eu não desejo morte de ninguém. Espero que esse comerciante fique bem com o ocorrido. Vai ser difícil, né? Por mais ali que ele estivesse preparado pra isso, ele sabe agora que, infelizmente, ele acabou tirando a vida de uma pessoa pra poder proteger a sua. Uma pena, né? Triste. Triste, 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 triste. 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 O que é isso?